Estou aqui para falar do curso de História da Arte do professor Dante Veroni. Meu nome é Valéria, eu sou psicóloga do Fórum da Justiça. Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de história. Então, para mim, foi maravilhoso descobrir o professor Dante. Ele tem uma didática incrível, um artista plástico renomado. E, fora isso, um ser humano especial. A forma como ele conduz as aulas é muito gostosa, a didática dele é incrível.